Olha esses materiais escolares. Nariz apontador. Borracha pirulito. Maquininha de pegar mini borrachas. Olha esses materiais escolares. Olha esses materiais escolares. Caneta pulseira. Caneta patinete. Caio. Régua girafa. Ou liama. Não sei. Cortador de papel em formato de coroa. Olha esses materiais escolares. Branquinho refrigerante. Gatinho apoiador de celular. Óculos caneta. Borrachas desmontáveis de sereia. Olha esses materiais escolares. Chocolate bloquinho de notas. Chocolate bloquinho de notas. Tem cheirinho de chocolate mesmo. Luminária marca página. Luminária marca página. Borrachinhas temáticas. Uma mais fofa que a outra. Essa o tema é beleza. Régua girafa. Gatinho. Régua girafa. A Аpazada. loans. Beto me articulou. Olha eles realmente... Gatinho. удra.